Depois de muito tempo aí estamos de volta, não interessa pra ninguém porque ele não gravou, o problema é só nosso, mas estamos de volta. Pra voltar depois de um mês, um mês em pouco aí sem gravar, né? Resolvemos chamar alguém que... História do Skateboard Nacional aqui, no nosso Complexo 17, estúdios daqui. Eu sou o Fel, Caetano, Moog, se apresenta aí, você vai pra mudar. Bom dia, amigos, eu sou o Rogério Manchas. Não, como sabe a hora que ele tá vendo? Boa noite. Tamo junto, parceiro, Roger Mancha, Rogério Manhoza, como quiser, Mancha, né? Tô aqui pra falar de skate com nossos amigos. Desde que ano você anda de skate? 86. 86, eu nasci em 84. É o primeiro programa sem álcool da história. É legal isso, eu ficava imaginando, pô, o dia que eu for lá, você ficava um pouco de suco, suco verde, pá, né? O meu não vai ter salgadinha, vai ser suco, porra, abre lá. Hoje tá minimalista aqui, ó, só tem, tipo... Na verdade é porque ninguém mais deu brejo pra gente, né? E aí, marca de brejo? O áudio pode estar um pouco diferente porque a gente tá testando um novo esquema de microfone aqui, certo? E toda a minha equipe de álcool, Marquinho, o Josias... Nós estamos com o pessoal da acústica aí... O Josias! É, o Josias, aquele rapaz ali em cima ali com o bom namoro ali... O Josias da THX ali, ó. Hoje é o primo dele, o Clérison. Não, o Josias é da THX, o Clérison é da Dolby. Enfim, o pessoal do Sound Design tá aqui com a gente, aqui... Mostra a galera aí, então. Casca de voo. Mostra a galera ali atrás dos câmeros. Se você tiver também a imagem aérea dos estúdios Black Media, também pode mostrar pra galera. Vou pôr. Pessoal que não sabe onde a gente grava, ó, dá um... É legal que é. É isso aí, The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show está de volta. Chama a vinheta aí pra começar o programa, que é nóis. Chega, chega pesada a vinheta aí do The Great Media Black Media Show Motherfucker. Nunca ninguém acerta, mas... Só vou deixar você errar porque também ninguém sabe o que significa LRJ. Você anda skate desde 86, você falou. Você sempre foi skatista e tal, e aí você agora trampa do outro lado, dentro da marca. Como que isso aconteceu, a transição assim, ó, de, tipo, trabalhar nas internas das marcas e a curiosidade que acho que todo mundo quer saber, que todo mundo sempre pergunta é se as coisas não acontecem, que são mais difíceis aqui no Brasil, se é falta de vontade ou se é falta de grana, de estrutura, o que que é? Falta de conhecimento, do cara não saber quem é o que fazer. Fala um pouco disso aí, tipo... Cara, sempre estive envolvido com skate, dei o meu máximo, desde moleque, aí profissional, sei lá, passei pra profissional em 91. Sempre foi difícil o skate. Naquela época, ah, você vai passar pra pro, aí tudo bem, se você passava pra pro, você ganhava comissão de shape. Aí você ia ver a comissão de shape, eu lembro uma vez que eu ganhei de uma marca vinte e dois reais e vinte e oito centavos de comissão, sendo que o shape custava quarenta na loja. Falei, caramba, se eu vender dois shapes dá mais que a minha comissão. Falei, alguma coisa tá errada. Era sempre difícil. Talvez uma coisa herança do Brasil de carregar um pouco dos empresários da década de oitenta, daquela situação louca, de inflação, de os caras não ter muito a divisão, de não acreditar que os skatistas profissionais seriam uma coisa sérias e não dividia o dinheiro, não dava suporte. Sempre existia uma desculpa. Foi nessa época que a gente começou a contestar muitas paradas. E continuou, não melhorou, cara. Era marca chupada, era sempre o cara querendo investir no skate, fazendo qualquer lixo. E a barreira de entrada no Brasil era muito fácil. Você tinha uma revista de skate ou uma outra mídia, entrava qualquer marca. Marca lá com o símbolo chupado da Air Workshop e pum, tá lá. Mas isso não acontece mais hoje? Acontece. Ou o cara tem uma grana, vamos montar uma equipe, a gente vai fazer um trabalho a longo prazo, acredita em você, aí você entra lá na marca do cara, tenta fazer tudo e você não ganha nada. Aí eu fui pros EUA, quando eu voltei por uma dificuldade, acho que pessoal, de não conseguir me encaixar, várias marcas me dão oportunidade. Eu falei, cara, vou ter que fazer alguma coisa pra continuar nesse game. Talvez trabalhar com skate é uma maneira de evoluir esse mercado, mudar, sabe? Resumindo muito, tem que acontecer a situação, sabe? Tá tudo muito tosco. Só tem coxinha, risole, só os manos que não entendem nada. Os manos que quando você tava lá na década de 90, eles mudavam de rua, porque tinha medo de você vir naquele estilo de calça lá e hoje os caras estão trabalhando no mercado de skate porque acham legal ficar amigo dos profissionais e nos eventos, sabe? Mas no corre, ralar canela, entender qual que é do skate, não tava. Então eu comecei a ver que tá tudo errado esse mercado. Quem gosta do skate, que tá de paixão, não tá trabalhando com skate. Aí eu fui entender a situação. E é bem um jogo de política. Você chega querendo mudar um monte de coisa e você começa a ver que não é bem isso, sabe? É, tem vários porém, mas a situação é a seguinte. O skate no Brasil demorou pra acontecer talvez porque quem gosta de skate e viveu skate não tava trabalhando com skate. Talvez essa geração minha começou a se envolver mais com skate agora e vai vir uma nova geração que só vai ter... Você vai ter uma reunião de negócio com alguém numa marca e... Pô, vamos numa pista de skate, sabe? Não tem aquele mimimi, tá ligado? Uma outra situação que eu vejo que é importante no mercado de skate é contratar pessoas que gostam de skate. Você tá na marca, cara, você pode fazer o que você quiser, cara. Se você tiver força e vontade, vamos fazer mudar, vamos fazer uma tour, contrata o cara, você sabe o valor. Você convencer... Convencer, mostrar, mano, esses caras são importantes. O skatista, quando eu tô numa marca eu sempre falo, o skatista é a bola da vez, cara. O skatista profissional, amador que for. O cara que tá pra andar pra marca, ele é o cara, mano. A opinião dele tem importância, tá ligado? Eu ando skate há, sei lá, muitos anos, mas o moleque entrou na equipe. Mano, esse é o moleque do momento. O moleque tá todo dia na rua, tá sabendo o que tá acontecendo. Ele não tá lá vadiando, ele tá tentando filmar uma manobra. Ele tá andando de skate de madrugada, ele tá colocando massa plástica na rua. Ele tá tentando desviar do segurança pra conseguir filmar uma manobra. Ele tá agilizando. Esse cara acho que tem importância. Tipo, a gente tem uma marca nossa de roupa, a gente tá fazendo uns produtos. Ela não se vende sozinha. Se fazer um logo da hora e um desenho muito louco e aí as pessoas vão comprar. Tem que ter tipo um conceito, tá ligado? Tem que ter uma... a pessoa tem que se identificar com as coisas das marcas, tá ligado? Eu vejo assim, eu várias vezes eu compro um shape. Pô, eu tô usando um chocolate. Por quê? Chocolate da década de 90. Talvez, será que eu vou andar que nem o Guy Mariano ou na época o Dino e a Nutt, sabe? Era os meus ídolos. Esse tempo atrás eu fui num campeonato e falei, meu, vou começar a usar Spitfire por causa que o Luan tá usando. Sabe, essa coisa existe. Existe comigo. Que conheço todos os caminhos do mercado e sei que é a mesma marca de... O Silky lá no final. Exato. Tipo, então é o conceito de quem usa, pra onde vai é importante. Sim, eu não usaria um bagulho do Nadia, por exemplo, tá ligado? Tipo, nunca, mano. E quando o cara que anda de skate vivencia isso, tem amor, cara, da vida, ele entende isso que todo mundo. Por exemplo, ah, vamos anunciar no Black Media. Pô, se você já tá acompanhando desde o começo, sabe? Pô, Black Media é a parada. Não, as outras marcas, vamos fazer um briefing, vai esperar acontecer pra saber. Ah, será que esse cara é legal? Será que devemos fazer esse... O skate é mais do yourself, sabe? Sabe, eu acho que os caras perguntam, ah, pra trabalhar no mercado de skate tem que ter faculdade. Mano, a melhor faculdade do skate é você andar de skate e vivenciar toda essa história. Papel, pra quem mora aqui em São Paulo, sei lá, outra faculdade, FAAP, SPM, Marketing, Blá, 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 Bullshit. Tá ligado? Eu acho que o RH tinha que falar, pô, o que você já fez de skate? O que você gosta de skate? Me fala as revistas, parte em vídeo, porque meu, o mercado é muito rico de cases. Sabe? E o mercado brasileiro, principalmente nas grandes marcas, só tem coxinha trabalhando. Essa é real. Tá ligado? Só tem cara nada a ver, cara. Cara que trabalha de segunda a sexta e some, mano. Vai jogar dominó no final de semana. Mano, sei lá, desaparece do skate, ele não sabe. É muito legal quando você entra numa empresa de skate e fala, mano, você viu o vídeo, você viu o que aconteceu no Berg, você viu o que aconteceu no Black Media. Caralho, você viu a parte daquele... Mano, esse é papo, mano. É que nem papo de boteco sobre futebol, mano. A gente tem um exemplo aqui na Black Media que é o JP Dantas. A gente cola em todos os eventos e sempre tem uma entrevista do JP Dantas. Por quê? Porque ele tá em todos, velho. Ele não, tipo, não tá trampando de profissional e aí ele vai descansar. Tipo, é 24 horas, velho. Tipo assim, eu tô falando dele porque é um bagulho que a gente falou esses dias. Mano, todo evento tem entrevista do Anjinha, tá ligado? Não tem um descanso do skate, não é isso que você tá falando? É isso, é 24 horas. Talvez eu devo ter fugido um pouco da pergunta, mas sim. A situação é a seguinte, cara. Falta vontade. Falta a galera querer mudar mesmo. Não aceitar. Não sair da... Tipo, eu quando comecei a andar de skate, falo, vai ser impossível viver de skate. A melhor coisa pra um cara que anda de skate é falar não. Você fala, não, caramba, mano. Eu vou andar nesse pico. Skatista gosta de andar em pico proibido. Gosta tudo que é o não, cara. A gente não aceita o não. Então, se fala... Eu quero... A gente tem essa vontade de querer mudar e moldar pra gente. Mas, na verdade, a gente não tá moldando pra gente, mas moldando o mercado pra os skatistas. Sim. Acho que a minha maior meta, talvez, hoje, é conseguir, aonde eu estiver, tentar melhorar o mercado de uma maneira legal pra os outros. Quem já trabalhou comigo sabe que eu sempre tô na correria. e me cansa um monte de gente que não tem nada a ver. E, de vez em quando, não é questão de nunca ter andado skate. Eu não tô sendo preconceituoso, mas é gostar mesmo. Gostar de verdade, mano. Quando você tava na merda, você tá na merda junto com a gente? Porque hoje é legal skate. Hoje é legal as festinhas de skate. Hoje é legal se vestir que nem skatista. Colar nos bagulhos. Mal status, né? Sabe? Eu sou amigo do outro cara. Mas e aí, mano? É a real, gente. Afinal, a real é... Você gosta de skate. Você anda de skate. Quando acabar toda essa baboseira daqui a alguns anos, você vai tá lá. Entendeu? Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Você fez faculdade de marketing? O que você fez de curso fora do skate? Cara, eu vi, eu tentei, numa época eu não conseguia patrocínio e eu tava super jovem, entre as, sei lá, 28 anos, falei, cara, eu preciso trabalhar na indústria de skate. Eu conheço o mercado de skate, já vivenci o mercado de skate desde a década de 90, eu mandava currículo, falei, mas e você fez faculdade? Os caras não botavam a fé. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer faculdade só pra ter uma porra de um papel. Fiz marketing aí, depois me especializei, fiz MBA, blá blá blá, blá blá blá, tenho todos os papelzinhos em casa. Essas grandes marcas, talvez elas tenham medo aqui no Brasil de pôr a gente lá pra praia seguinte, a partir de agora vai ser assim, o que vocês estão fazendo tá tudo errado, não tem alma. Os caras acham que tem um certo medo dessa galera aqui, linha de frente, que faz acontecer, porque quando a gente trabalha com skate, principalmente no meu caso, no final de semana, cara, eu vou tá com vocês. Eu vou tá numa pista, eu não vou me fugir, não vou me esconder. Ó, fala lá, contrata um time antes pra não ter que falar que eu vou baixar teu salário, que eu não vou poder. Não, mano, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso, isso. Acho que os caras tem medo da gente, tipo, como a gente é muito ativista, sabe, é muito mais fácil pôr um marionete lá, um coxinha, um risole, que vai fazer a situação lá do jeito que eles querem, do que a gente que pode mudar o mercado. Os Estados Unidos, eu acho a diferença das marcas dos Estados Unidos e das marcas da Europa, que elas têm muito mais alma. Você vai na Etnis, Pierre André, Girl, Ricky Howard, Fuck Awesome, Jason Dill, Magento, o cara que andava de skate lá na França, Polar, sabe, as marcas tem, os caras sabem o que que tá acontecendo com o mercado, elas tão no dia a dia lá. Estão vivenciando aquilo. Até mesmo a Nike lá fora, a Adidas é tipo, vai, a Nike, Caliburge, são os caras que tão aqui, mano, eu, sei lá, eu dou a minha cara a tapa, o mano que anda de skate mesmo. O cara que toma decisão nessas marcas anda de skate. Hoje, o que que você faz? Que marcas que você trampa e o que que você faz nelas? Cara, hoje eu, esse título é legal, eu sou o Brain Manager. Brain Manager? Da LRG, sem sotaque e Supra, certo? Supra? Não faça isso, eu presenciei um momento histórico, histórico, eu vou contar com vocês, eu fui fazer uma demo no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e conheci, acho que o cara falou, você não quer dormir aí? Eu e o Et, chegamos lá, tinha um mano com papel vegetal em cima do anúncio, que era com a sola meio transparente, gelo, e o cara copiou, falou, mano, não faz isso não, nada não, é só pra eu pegar uma base aqui pra um trabalho meu. Alguns meses de fora, parece... Pode, não pode, não pode, não pode, gente. Viu, não pode, copiar é feio, dá pra criar, viu? Segundo meu amigo Fabrício Costa Bugu, designer de tênis, tem tênis pra fazer aí, tem originalidade, dá pra fazer, não precisa copiar não, cara. Por favor, para de fazer nada. Mas é, mas então, e aí, fala aí. Eu cuido da equipe, eu cuido do, eu sou um hub, né, eu entendo o que tá acontecendo da marca de forma geral, parte comercial, parte de marketing, parte de trade marketing. Faz três meses e já, a gente já conseguiu ver umas paradas acontecendo bem legal, Pedro Biagio, que é um moleque foda, assim, que eu conheci, falei, caralho, esse moleque é foda, tem identidade. Mais louco que eu gostei do Pedro, eu falei, meu, ele tem propósito de todas as marcas, né? Aí eu falei, você não quer usar supra? Não, não gosto do tênis, quer usar compra? Você não gosta do tênis, papapá, papapum, entendeu? Ele não, ele sabe, não, ele sabe identidade. Eu quero essa marca, eu quero usar esse tênis, acho que ele tá usando Nike agora, porque ele quer entrar na Nike, sei lá, é um moleque foda. Os moleque vejo também essa briga na internet agora. Ah, essas marcas corporativistas aí, Nike, compra, isso é tudo, não, cara. Aí você vê aquela briga porque o Mark Johnson entrou na Adidas, tá ligado? Eu falo, cara, talvez o futuro seja andar pra essas marcas, por exemplo, eu sou amigo do Fábio Cristiano desde moleque. A gente passou por vários patrocínios, ficou muito melhor a situação como skate pra ele depois que ele entrou na Nike. A gente até morou tempo junto, eu sei, tá ligado? Não, ele falou isso aqui no programa. A estrutura é bem melhor, cara, sem parar. Por exemplo, esses dias, eu lembro que eu tinha 28 anos, sempre defendi a indústria nacional, usava a Creio numa época que ninguém usava a Creio, só usava a Venture Trend. Eles ficavam, mas você é louco, usar esse eixo. Não, mano, melhor usar esse eixo que ficar comprando o eixo importado toda hora, o eixo é bom, papá. Fiquei lá usando, 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 crescendo a marca, indo pra gringa, compartilhando gringo. Os caras, ô, mano, você não quer entrar na track, né? Não, mano, eu uso o eixo nacional, Brasil, tamo junto, tá ligado? Chegou uma época com 28 anos, o cara me mandou embora, falou, ô, você já tá velho pra andar de skate, a gente quer mudar. Falei, mano, é que nem o Mark Johnson falou, você constrói a casa, você rala, 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 deixa eu descansar três meses aqui, dar uma descansadinha. Ô, mano, sai daqui que você não tem mais espaço aqui. Aí eu falo, porra, mano, mercado nacional, é foda, a molecada não sabe que os caras ganham pouco pra andar de skate, faz o maior trabalho, você larga a tua vida, você dedica a ser skatista. Por exemplo, hoje eu sou skatista, não como profissional, mas como mercado. Eu não vou trabalhar na empresa Viva ou na Team, sabe? E esse mercado de skate é complicado, os moleque mandam currículo pra mim, ô, meu sonho é trabalhar com skate. Fala, mano, você tem que gostar, cara, porque... Não, tem que cortar, fala assim, você tá com o sonho errado, cara. É, mano, tem que gostar, mano. Pô, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é andar de skate, mano, conhecer os amigos, as amizades, mano, a cultura, cara, é do caralho. Mas a parte profissional, cara, é um jogo, mano, o cara paga mal, não dá a quantidade de material que você precisa. É muito louco, quando você passa pra profissional, o que mais você faz é usar material ruim, porque aí te paga pra te usar um material ruim. Sem contar os casos que depois, tipo, você, Fabio Cristiano, teve uma galera que se deu bem, mas a maioria não se... Tipo, acabou, tá ligado? Tipo, e aí? Cara, é... Praticamente, você nunca fez nada a vida inteira, você andou de skate, tá ligado? Daí a casa, é isso? Você não se analisou em... Tipo, sei lá, o corpo não responde mais, o cara, tipo, não conseguiu trabalhar na área, ou tipo, sei lá. O próprio mercado não valoriza, os caras que fizeram construir a história e... Exato. Os caras precisam arretar, tipo, é uma questão de... Sim. É um simbolismo, o cara é um símbolo, tá ligado? Os moleques não sabem, o cara ganha mal, não ganha material suficiente pra andar de skate, rala, rala. É muito status pra pouca... Muito, muito status. É muito ego também, mano, eu acho que o que diferencia também um profissional... Meu, todo mundo é de skate, mano. A pior raça que tem é skatista nariz empinado, velho. Porque ele tá dentro de um bagulho que não é pra ser... Que não tem porquê ser assim. Não tem, mano. Porque, tipo, mano, não tem porquê, tá ligado? E ele é. Mano, isso é um bosta, velho. Foda-se, o que você já fez, o que você não fez, mano. Exato. Abaixa sua cabeça, velho. Você tá aqui com todo mundo, não tem essa, tá ligado? Tem uns caras que são muito mais fodas que você e que não são assim. A primeira coisa que eu vejo hoje em dia quando eu pego um cara pra equipe também não é essa coisa da panelinha. Porque skate é mó panela. Você é amigo do amigo, pá, usa roupinha tal, põe o teu bonezinho branco da pola, calcinha curta, pá, filma lá. Ah, pô, você tá fresh, tá ligado? Não, mano, vamos ver, vamos ver qual escada você pulou, o que você anda fazendo, sabe? Foda-se o teu estilo, foda-se, mano. Eu quero saber skate, sabe? Então a melhor coisa que você tem que ser é verdadeiro, mano. Por exemplo, cotins, mano. Porra, mano, é uma verdade que eu acho muito louca. Eu não tenho... Amanhã eu vou começar a andar que nem os caras. Não é a minha verdade, sabe? Não flui igual. Esses caras da pola, sabe? O cara, a partir de hoje eu só vou começar a dar o ride, poli jam, dar slideinho, mudar as bases. Não, mano, sabe? Tem que ter a verdade. Eu acho muito louca essas marcas. Fuck out, pola, pala, se eu assisto, admiro, quero ter um shape. Mas tem verdade, mano. Skatistas têm esses detalhes, sabe? Você não pode forçar. Você tem que entender o skate, sabe? Não forçar o que é o style do cara. Tentar usufruir. Pô, esse cara é diferente, ele não gosta de usar logo. Mano, não taca logo nele. O style dele é isso. A molecada vai gostar porque ele não usa logo, mano. Então, mas por que você acha que o cara que anda de skate, quando ele vai pra trás da mesa, quando ele vira um cara, tipo, da marca, representando a marca, ele muda completamente. Ele não tem mais, tipo, essa parada que você falou de querer fazer pelo skatista. Ele meio que, tipo, quer fazer pela marca, quer fazer o melhor pro chefe dele e, tipo, não quer mais saber de... Ah, cansa da doença. Você foi um cara que foi bem-sucedido com o skate. Tipo, você fez todas as manobras que você queria, você conseguiu, o skate foi legal pra você, te deu coisas, teve patrocínio, sabe? Você foi tranquilo. Você fala assim, pô, que legal, o skate foi da hora comigo. O skate me deu tudo, mano. Não tô falando de dinheiro, mas de alegria, sabe? Pô, a gente ia ficar afilizado, viajar com os amigos, mano. Aí quando você pega numa situação de você tem esse certo poder, você quer fazer a mesma coisa pros outros, você quer dar essa sensação pro seu skatista, pro seu parceiro, quando você vai contratar um fotógrafo, eu falo, mano, na década de 90 era assim, agora eu vou fazer mudar, eu vou pagar melhor, eu vou pagar melhor esse cara, porque se eu pagar melhor esse cara, a engrenagem toda vai rodar. Não, mano, na minha época, eu já vi muito falar, mano, vocês vão ganhar tanto, porque na minha época eu ganhava X, eu comia cachorro quente e ficava, ia de busão pro evento. Vocês tem que ir de busão pro evento. Não, eu quero que o atleta vai de primeira classe, mano. Uber. Hã? Uber. Os caras da LRD vão de Uber lá pra empresa. Fala aí, Pedro. Não, mas é assim, eu gosto, cara, que o cara seja, tem um tratamento melhor do que eu tive. Eu faço todas essas paradas na LRD, supra, fico o dia inteiro fazendo corre com a marca, eu mando release, eu mando notícias pra vocês. Tem muita coisa. Tipo, assessoria de imprensa, team manager, marketing. Marketing, comercial. Existe uma equipe muito louca que trabalha lá comigo também, com esse cara, mas é a parada que eu não represento a LRD gringa, nem a supra. Eu trabalho com uma distribuidora aqui. O mais legal de todas as empresas que eu já trabalhei, essa é a primeira que o skate tá muito mais enraizado que o surf. Eu acho isso legal, cara, porque o mercado de surf é diferente de skate, culturalmente os caras é diferente, cara. Eu não sou muito fã dessas coisas serem muito juntos, sabe? Skate é uma coisa, o surf é outra, mano. A gente pensa diferente. A gente não pensa em ter o campeão mundial. Nossa meta é ter o campeão mundial, o campeão olímpico. Não. Eu fico todo dia lá montando os releases, a gente não é atleta, a gente é skatista, sabe? E também ando de skate, cara. Eu não consigo tirar essa história de acordar de manhã, querer evoluir, filmar manobra. Eu acabo vendo mais vídeo de skate, mas não andando quanto, tá ligado? E realmente agora, depois de todo esse tempo de vida, eu descobri realmente qual é o sentido meu aqui na Terra, espiritualmente, cara. Skate tá envolvido, sei lá, ser ativista mesmo, e talvez eu pequei muito porque eu não dou o braço a torcer, cara. Eu continuo querendo andar de skate todo dia, mas não posso, enfim, um monte de outras coisas. Então, mas isso daí, meio que você tá feliz hoje do jeito que você tá. Do caralho. Eu vou estar feliz nem trabalhando com skate, porque eu sei que o skate tá dentro da gente. A gente pode ser motorista do busão, trollar, a noite, mano, modo skate, o vídeo, tem vários caras que é assim, cara, vários caras que, tipo, são muito felizes com skate, eles trabalham, eles não trabalham com skate. Esses caras gostam mais de skate do que eu. Não, esses caras são mais felizes que a gente. São mais felizes. Porque o skate é só a diversão, não é? E é o que o Chapa fala no Chapa Drive lá pelo olho, ele fala, mano, às vezes o cara tem três trampos, ou sei o que, ele tem meia hora por dia pra andar. A meia hora, mano. E ainda mais que o cara fica sentado. É a meia hora. Mano, e vou te falar, trabalhar com skate injúria, porque várias vezes eu também já, quando andava de skate, falava, cara, que merda, eu tô usando esse produto aqui que é ruim, o cara me paga uma merda e eu não consigo andar porque eu tô me sentindo usado. Eu posso comprar o melhor do que eu quero, mas eu tenho que usar esse, né? Então é foda isso. Então é... É complicado skate mesmo. Não sei o que falar, é complicado, mano. Essa é a definição, skate é complicada. Certo? Vamos terminar, vai. Termina aí, fodrou a manchinha. Hã? Termina aí. Como termina o programa? Não, como? Não, deixa ele fazer o programa, terminar o programa do jeito que ele quer. Só não vai quebrar a mesa que o Volnei queria quebrar a mesa. Então, o Volnei, vamos terminar quebrando a mesa. Quebra a mesa aqui, depois eu limpo. Não, mano, tá louco. Não é nem mesa, é uma porta. Então, vamos terminar o programa. Então, aí galera, vou deixar um recado. Não é nenhuma lição de moral, mas cada um tem que acreditar no seu sonho, não desista. Por mais que seja difícil, sem peça pra andar de skate, você ir longe, o pai enchendo o saco, tendo que trabalhar, continue andando de skate. Nem que seja pra andar 15 minutinhos, andar de skate é muito legal, pode ser uma parada muito boa pro resto da vida. E se você quer ter patrocínio, não pensa em patrocínio, ser skatista profissional. Pensa e evoluir de qualquer maneira, ou andar de skate, ou evoluir somente. O importante é andar de skate, se divertir, cara. Esse é o recado. Ande de skate, se divirta, não desista dos seus sonhos. E pra quem não assinou ainda Black Media, os canais aí, Black Media é a parada, é onde tudo acontece, tá ligado? Pra as marcas que não anuncia, tão esperando dar certo, ver se funciona, se não queima o filme, tão perdendo. O bagulho é aqui, mano. Tem que anunciar aqui, cara. O bagulho é aqui. Agora você, esse é o recado mais importante. Isso que é importante. Isso aqui foi combinado pra ganhar o negócio, mas é o seguinte, mano. Você parou os quentes dólares dele. E é isso, mano. Tem que chegar junto com a gente. Se estiver na sessão, pode vir perguntar. A gente aqui é tudo maneiro, às vezes quando tem essa cara de marrento, mas a gente quer que mais cara anda de skate e curte skate, porque a gente é uma família só, certo? Um momento filosófico. Olha o Hugo, eu sabia que ele ia fazer algum gesto. lembrei daquela parada do Dodô Tom Cruise. E como é o fotógrafo da Vans? O Acosta. é o Fel, velho. Fel, velho. Igualzinho, velho. A gente já fez esse fanguinho. Já a puta piada é aqui, tem a foto. Vamos por a foto. Vamos por aí da foto. Segue a foto do Fel. Segue a foto. Antes o Fel pareceu o Paul Rodrigues. Segundo fotos. Antes eu era igual o Paul Rodrigues, velho. Só que agora, eu estou bem gordo. Aí eu pareço a costa. Primeira vez que eu saio com a minha esposa, a gente foi no restaurante e o garçom Caralho, você é o latino. Nossa, parece mesmo, mano. O Bilado é o Bitão, né? Bitão. Bitão, parece. Bitão é o Bilado. Já fiz até uma matéria. Não sei quem falou lá que o galera o galera parecia o Edmundo. O Edmundo, né? Igualzinho. Igualzinho. Nunca tinha pensado. Igual, velho. Colocou a foto lá os caras. Tem um cara que parece comigo, amigo dos moleques, amigo do Didi. É, é verdade. Já viu esse moleque? É o Rogério. Mano, parece, mano. Outro dia eu vi ele no rolê, assim, eu falei, Caetano, ele jogou o seu, tá ligado? Chaparral, Oneilson. O Oneilson? Mas é o Biquinho, só. O Chaparral é aquela mina lá, da Playboy. Não, o Chaparral é... Já que vocês tocaram no assunto... Dani Vieta, Dani Vieta. Dani Vieta, Dani Vieta. Já que vocês tocaram no assunto, eu vou ser obrigado a colocar de novo. Essa comparação na tela pra vocês. Eu vou colocar pouquinho pro Chaparral não ficar bravo e abandonar o programa que tem o nome dele, que vai ferrar toda uma infraestrutura que estamos criando, né? Mas segue aí, três segundos de Dani Freitas e Chaparral. O Caetano fazendo o Miguel Falabella aí. Ah, é, né, cara? Nossa. Como que é? Ele faz? Ele faz isso aí, mano. Vai vídeo show, né? Muito obrigado. Eu detesto o Miguel Falabella, mano. Ele é bem preconceituoso. É? Ah. Porque não é que não é personagem. Você sabe aquelas histórias que estão lançando. Jô Soares foi visto na boate gay. O picho, ó. Eu sou de várias coisas. Tá ligado? Eu posso falar aqui, mas um dia vocês vão saber. Ele tava lá. Eu estou escrevendo o livro. O Caetano está escrevendo o livro. Sobre os bastidores. Fofocas. Fofocas e bastidores da televisão brasileira. Em breve. Fofocas e bastidores da televisão.